Olá pessoal do Faturano na Net, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta terça-feira 15 de dezembro, 19 horas e 59 minutos para estarmos trazendo para o canal Unipool, plataforma de investimento hype que gostaríamos de avaliar neste vídeo. O projeto surgiu no dia de hoje, oferece aí no cadastro 100 dólares na forma de bônus e este valor encontrará dentro da sua dashboard um depósito ativo que estará aí rentabilizando por tempo indeterminado. Se você estiver interessado e participar do programa de afiliação para cada inscrito que tiver um depósito ativo, mais 10 dólares serão adicionados aí na forma de bônus também em planos de investimento. Aqui são mencionados os três passos necessários para você estar participando deste projeto Um breve comentário sobre Unipool Os planos de investimento Temos aqui durações de até no máximo 24 horas para cada um deles O plano bronze, que é o plano inicial deste projeto Oferecendo aqui 109%, dos quais 100% é o seu principal que estará incluso nos rendimentos E 9% é o lucro gerado por este plano Os acréscimos, os rendimentos acontecerão a cada 20 minutos Os mínimos necessários para estar participando deste plano 1 dólar, 60 rublos 80 mil satoshis de bitcoin 1.8 milhão de litoshis 100 dogecoins 600 mil satoshis de ethereum 10 ripples 600 mil satoshis de dash 500 mil satoshis de bitcoin cash Existem também outros planos, mas com mínimos que podemos ter aí uma certa cautela No que diz respeito a investir nos mesmos Existem muitas alternativas de pagamento dentro desta plataforma Não existem limites com relação às retiradas Os pagamentos são instantâneos Mas, em alguns casos, podem levar até 24 horas Existe aqui uma calculadora para você estar simulando os possíveis ganhos Dependendo do seu plano O programa de afiliação é em quatro níveis Sendo que o primeiro nível oferecendo 5% sobre o montante do investimento dos seus indicados Conforme comentamos, o projeto nasceu no dia de hoje, dia 15 de dezembro Mais de 1.200 participantes 7 mil, um pouco mais de 7.800 dólares investidos E dois, um pouco mais também de 2 mil dólares em retiradas As últimas contribuições para o projeto e as últimas retiradas estão sendo ilustradas Aqui mais abaixo Questões financeiras Muitos métodos de pagamento, conforme já comentamos Tem aqui a Payer, Perfect Money, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash, Ripple Existem também a possibilidade de você estar fazendo depósitos por cartões Os mínimos necessários para fazer retirada 10 rublos, 20 centavos de dólar 80 mil satoshis de Bitcoin 1.8 milhão de litoshis 100 doges 600 mil satoshis de Ethereum 6 ripples 600 mil satoshis de Dash 600 mil satoshis de Bitcoin Cash Para cartões, o mínimo é de 100 rublos Conforme comentamos, os pagamentos são instantâneos Mas em alguns casos, poderá haver atrasos de até 24 horas Existe aqui um chat na parte inferior desta página Para você estar entrando em contato com o suporte desta hype No que diz respeito ao cadastro Podemos clicar aqui então em Singap Será apresentado um pequeno formulário contendo login, e-mail, senha, confirmar a senha E clica-se em Singap Você estará apto a fazer o seu login Após o login, você estará então diante das estatísticas de sua conta Já temos aqui um valor no balance Proveniente dos depósitos que se encontram ativados dentro da plataforma Nós não efetuamos nenhuma retirada, iremos fazer mais adiante Para você efetuar depósitos e posteriormente a criar o seu depósito Precisa então estar fazendo o seu investimento Clique-se então em Top Up Account Serão mostrados aí vários sistemas de pagamento Por exemplo, para payer rublos e payer dólar Será gerada aí uma carteira na qual você precisa estar copiando E fazendo o seu procedimento de forma manual Para só então estar confirmando este depósito por parte do administrador Para Perfect Money os depósitos serão ativados de maneira instantânea Para criptomoedas é necessário estar aguardando confirmações de rede Uma vez que você tenha feito o seu depósito Já tem aí as confirmações Você então estará apto a abrir o depósito O valor do balance será exibido aqui na parte de Open Deposit Você então estará rolando esta página Selecionando o método de pagamento no qual você efetuou este depósito E selecionando o plano Tem o plano inicial de 109% por um período de 24 horas Preenche então com o montante Você deseja abrir este depósito E clica assim em Open Deposit Em My Deposits Serão mostrados aqui os planos Temos aqui o plano de bônus no valor de 100 dólares Que se encontra ativado pela opção Payer Dólar E fizemos aqui dois depósitos Um valor de 10 e um valor de 5 Para estar acompanhando este projeto Já temos aqui alguns rendimentos Provenientes destes dois planos E iremos então fazer retiradas Vamos clicar então na parte de Payouts Iremos selecionar então Na parte inferior A opção Perfect Money Iremos preencher aqui com 2 dólares Então vamos utilizar o valor total Iremos clicar então em Withdrawal A retirada foi efetuada de maneira instantânea Temos aqui o ID da transação Iremos confirmar no histórico de nossa conta Recebemos então 2 dólares Temos aqui o ID da transação Confirmando E o pagamento foi processado por Unipool O projeto então está pagando de maneira instantânea Você encontrará o link para Unipool Na descrição deste vídeo Caso você decida fazer investimento nesta plataforma Tenha ciência dos riscos Pois Unipool é uma hype E como toda hype Nós não sabemos por quanto tempo Tal projeto estará pagando A seus investidores Beleza? No mais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos no próximo